Gravando. Cinco minutos. É isso aí, marcando presença aqui na residência do senhor Paulo Roberto Vicente, no meu barraco. Um pedreiro que veio lá de Juiz de Fora, veio exclusivamente pra fazer essa obra aqui em casa, colocar uma porta aqui. E trabalhando aqui. Cristiano, bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E aí? Lagoa, capital de Divino, Juiz de Fora. Ah, é cidade boa, Divino. Pode atender o telefone. É isso aí, Cristiano atendendo o telefone, trabalhando a obra aqui. E aí, tudo bem? Ah, precisava de uma portinha aqui. Ah, eu acabei com a EREV. E aí, Fabiano, o que que deu lá? Ué, você não arrumou aí não? Arrumou o engenheiro? Ah, que bom, né? Ótimo. Me manda o tamanho aí direitinho que ele te passar, ué. Cara, eu vou saber direitinho, né? Se dá... É, porque eu tenho que somar tudo direitinho, porque quantos metros pra trás vai dar, né? Se dá pra mim, se não dá. Entendeu? Olha, dependendo do tamanho, sim. Dependendo, não. Sim. É isso aí, a porta ficou perfeita. Pedreira é muito bom. Então, tô falando bem-vindo, gente, né? Porque, meu senhor, não. Entendi, entendi. Meu senhor tudo é doutor. Aqui é o doutor Cristiano. É o doutor Guilherme, doutor Cristiano. Entendi. O doutor Guilherme é doutor, mas não pode fazer essa porta que ele sabe fazer. É três por dez, você falou, né? É isso aí. Vamos fazer uma foto aqui do Giovanni. Entendi. Ó, Rubiano, manda aí o salão direitinho. Giovanni aí. Alô, Giovanni, aquele abraço. Giovanni tá lá em Rio de Fora. Alô, Giovanni, alô, Carol, aquele abraço pra vocês aí. A Bruna. Doutora Bruna, doutora Bruna. Pedrinho, Guilherme, um abraço pra vocês aí. Itapiruna. Vê se eu acho a Ana Paula aqui. Sim. Tem a televisão aqui também. Vamos ver nós aí na televisão aí, ó. Saturna aqui, ó. Aqui é a Saturna. Gustavo, Cristóvão, Bruno, Paulo Roberto Centro, Leide, Pedrinho, Ana Paula e doutor Giovanni. Maria. Ah, não. Isso aqui é a Líbia. Maria de cima. Pedrinho e o galão bonitão. Isso aqui é o Lourenço. Alô, Lourenço, aquele abraço pra vocês. Deus abençoe vocês aí. Deixa eu achar a Ana Paula, que a Ana Paula tá escondida aqui, ó. A Ana Paula pode ficar escondida, não. Acenderam hoje aqui, ó. Tem que pôr lá no meio do menino, ó. A Ana Paula. E aí, bonitona. Beijão pro Cé, Ana Paula. Que Deus abençoe você hoje, mas sempre todos meus filhos. Filhos. Fica mais de lado aqui. É isso aí, Cristiano. Mais uma vez aqui, fazendo a Olimpíada. Ô, Cristiano. Quando você compra pra pendure... Fala, tem gente. Fala pendurar a porta, não fala? Fala pendurar, pode instalar. Instalar. Quanto você compra instalar a porta? Fala pros nossos ouvintes aqui do YouTube. Ah, uns 80 reais só. Oi? Uns 80 reais. 80 reais, você pega uma porta bruta. Põe bonita, fechando. Medinho que nem uma página. É isso, Cristiano? É, porta de Angelim e Isa. Ô, Cristiano, você recebeu um telefone lá de Juiz de Fora. Você morava em Juiz de Fora, vinha trabalhar aqui em Divina. Agora você mudou pra aqui. Agora o pessoal tá querendo... O pessoal lá de Juiz de Fora, ligando pra você, querendo fazer serviço lá, não é isso? É isso aí. Isso aí, a gente agradece a Deus por isso, não é isso? Com certeza. Você voltar pra nossa terra aqui. Meu nome de Deus. Primeiro Deus, e você deixou um trabalho muito bom lá, um nome feito lá, graças a Deus. Graças a Deus. Mais importante você fez. Um abraço pra você, Ana Paula. Seja bem-vindo à nossa casa aqui. Muito obrigado. O bom filho, o bom filho da casa retorna, né, Cristiano? É isso aí. Quer mandar um alô pra alguém, manda um alô pra quem você quiser aí. Pra todos os meus amigos aí da construção civil, né? Que rala todo dia, e isso é um ganha-pão de todos nós. E brevemente vai ter a loja de três irmãos? Se Deus quiser. Tá chegando aqui também a dona da casa, né? A casa é do Paulinho, mas quem manda é a mulher. Alô, dona Leide. Chegando aqui na humildia de Deus.